Eles foram criados juntos, tiveram a mesma educação, mas nem parecem irmãos. Um cara honesto que luta para vencer na vida com talento e trabalho. Um homem influente e temido, que está sempre comprando briga, se mete nas maiores armações para se vender. Mesmo que para isso tenha que passar por cima de qualquer um. Legenda Adriana Zanotto E agora eu vou ter que arranjar um outro otário, né? É uma coisa mais normal nesse país. Dia 26. Estreia de João Emanuel Cardeiro. DALAS E aí